Vamos agora para Provérbios capítulo 27 Provérbios 27 Campanha da sabedoria, dá-lhe sabedoria a Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Tá, gurei? Cadê? Tem café, tá, gurei? Basta de oríos Deus te abençoe e abençoe a todos que você ama E abençoe todos que você ama e todos que amam você, tá? Não presumas no dia da manhã, porque não sabe o que ele terá Então não adianta você fazer muito projeto, projeto ele não sabe o dia da manhã Você tem que projetar o dia de hoje, na verdade só existe o hoje Você fazendo o hoje bem feito, o amanhã é garantido Tem gente que fica, não, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos Você não sabe Se você tiver que fazer uma coisa hoje, faça hoje Tá entendendo? Não é ser imediatista não Mas nós não sabemos o dia de amanhã Então não adianta a gente ficar fazendo projeto, não Daqui a 80 anos, é muito tempo, meu irmão É muito tempo, mas depois que eu me formar Depois que depois, 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 depois 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 nunca mais Depois nunca mais Então você tem que ter uns projetos Mas não pode também ficar contando com o ovo dentro da galinha Entendeu? O ovo dentro da galinha Ah! Quando o mercado como o europeu Quando, não sei o que lá, da baixa da erva Vai vivendo o dia de hoje Vai vivendo, gente O dia de hoje não volta nunca mais Ou você vive o dia de hoje ou não vive Quer que um outro te louve Quer que um outro te louve E não a tua própria boca O estranho E não seus lábios Então, senhor Você tem que É... Deixar os outros te louvar E não a sua própria boca, tá? Ah, eu sou o cara Tal A pedra é pesada E a areia é espessa Porém, a ira do insensato é mais pesada que ambas A ira do tolo O tolo tem raiva E a raiva do tolo é idiota Ele sai quebrando tudo no meio O furor é cruel E a ira é impetuosa Mas quem poderá enfrentar a inveja? Olha! Viu, Maria! Olha! O furor é cruel O cara com raiva, meu amigo Tem gente que com raiva Enfrenta dez homens na porrada A ira é impetuosa O cara deu morro Mas ele era um bocado comigo Mas quem poderá enfrentar a inveja? A inveja é pior do que o furor É pior do que a ira A inveja é condenada do inferno Quem a enfrentará? Eita! Melhor a repreensão franca Do que o amor encoberto Hã? É melhor que você seja franco E fale verdades verdadeiras de verdades Leais são as feridas feitas por amigos Mas o beijo do inimigo são enganosos Tem amigo que fala a verdade Mas as pessoas querem tchutchuca Querem que fiquem elogiando e cheirando o seu sovaco dia e noite Tem amigo que diz Se ajeita, rapaz Se ajeita, homem Tem amigo que diz Tu brigou com o teu marido e vai deixar teu marido? Tu tá sendo idiota Ai, ela foi tão brava É melhor do que aquela Ó, ó, tá entendendo? Leais são as feridas feitas por um amigo Mas os beijos dos inimigos são enganosos Beijo de Judas A alma farta Pisa o favo de mel Mas para a alma faminta Todo amargo é doce Então, tem gente que tá reclamando Porque o mel é doce demais É muito mel É muito tchutchu Tá entendendo? Aí onde tá? Você que recebe uma bênção Valorize a bênção Porque às vezes o cara recebe uma bênção Aí fica se sentindo cara Ou a nega Fica se sentindo gostosa Tá entendendo? Aí fica A barriga tá cheia Se esquece de onde saiu Não se esqueça de onde você saiu, não Você saiu do deserto Saiu da solidão Respeita a mulher que Deus lhe deu Respeita o homem que Deus lhe deu Não se sinta gostosa demais, não Mas tem gente, meu amigo Que reclama do que é bom Ah, esse homem só quer me levar Para os hotéis Para os restaurantes Eu fico tabufelada Coitada Hã? Você já viu alguém reclamando do que é bom? Já viu? Hã? Meu marido só quer que eu ande com ele Ele comprou um high look zero Zero quilômetro Só para andar comigo Ah, eu estou tão cansada Tá entendendo? Ele só quer viver me beijando Eu casei com uma mulher nova e bonita Ela só quer me beijar O cara chegou para mim Diz, se eu casei com uma mulher nova, bonita Ela é tão bonita que os cabaiolos Ela ainda quer fazer um filho comigo Ave Maria Eu digo, essa mulher é cruel demais E quer fazer sexo comigo toda hora Vim, que mulher cruel Sabe o que está acontecendo com esse cara? Mel demais, meu irmão Mel demais Tá entendendo? Isso acontece também Às vezes tem gente que recebe uma benção Fica dando onda ingostosa Vivia num mundo lascado Né? Vivia lá no banheiro Tomando banho Duas horas no banheiro Agora está com uma mulher Está dando onda ingostosa Agora com um homem Está dando onda ingostosa A menina chega Vivia dez anos sem dar um beijo no homem Aí Deus dá uma benção para ela Aí agora ela gosta de fazer ciúmes Ela gosta de fazer ciúmes ao marido Aí ela chega para o senhor E diz Ah, eu adoro fazer ciúmes ao meu marido Aí eu estou com a bunda tão bonita Os peitos tão bonitos Você sempre teve a mesma bunda Os mesmos peitos Que não usava Agora Você está se sentindo gostosa Porque o cara gosta de você Agora Aí vem de você Seguir certo Aí você vai dar uma de gostosa E fazer ciúmes a ele Sabedoria de Deus É burrice É burrice Quando está desempregado Meu amigo É, 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 está desempregado Quando arruma emprego Falta Quando está desempregado É, meu pai me ajuda Quando arruma emprego O patrão é um demônio Meu patrão é um satanás do inferno É um demônio Então tem que ter cuidado Com esse negócio de mel O mel é doce demais Tá A pessoa Aí está dizendo Meu bem querer Meu encanto Meu bem, meu mel Aí está com a barriga cheia demais Hum Está farta Ah, por enquanto não é farta Mas Você tem que lembrar De onde você saiu Você está com dinheiro Tem que lembrar Quando você era lascado Que você não tinha dinheiro Para nada na vida Que se você esquecer Acaba voltando Por isso que a Bíblia diz Lembre aonde caíste Né Pastor, eu não tinha ninguém Eu era lascado E hoje não é Então se lembre Para você não voltar a ser lascado Não é para você ficar lembrando Do passado ruim não É para que você não se encante Com o presente demais E acabe se perdendo Entendeu como é a coisa Ah, pastor, eu não tinha filha Eu não tinha nada Hoje você tem É muito barulho Ah, não sei o que lá Ah, está reclamando do mel Meu irmão Está reclamando do mel Entendeu É Ah, pastor Eu vivia Assim Eu quase estava Tendo um relacionamento Com a minha cachorra Porque eu não tinha ninguém Para namorar Aí agora tem a mulher Beijando Dando um beijo Ah, ela só quer me beijar toda hora Ela quer amor toda hora Ela vive ligando para mim Ninguém nem ligava para a tua A cachorra nem ligava A cachorra não ligava Ah, não Ah, você está cheio Sabe do que? É Chamado Símbolo do R É R C Símbolo do R C Quem é que vai saber? Que síndrome é essa? Síndrome do R C Está no canal Você bota assim Síndrome Do R C Jóiço de Assis Que síndrome é essa? Quem é que vai acertar? Síndrome do R C Síndrome do R C É uma síndrome perigosíssima Ave Maria Deixa eu botar aqui Quem é que vai acertar aí? O que é a síndrome do R C Síndrome Síndrome Do É perigosa R C Jóiço de Assis Deixa eu ver se ainda está por aqui Eu acho que está Síndrome do R R C Que síndrome é essa? Hã? Síndrome do R C Maria Jóiço acertou Maria Maria Jóiço Araújo É síndrome do rabo cheio É Quando A gente estava no sítio E a gente dava comida para o gato A gente pegava um pedaço de carne para o gato Aí o gato Miau 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 Aí minha avó dizia Ela está com R C R C R C Rabo cheio Aí você bota um pedaço de filé E ele Miau Ave Maria Miau Miau Hoje que gato mais fresco Hoje Hein gato Gato Hã? Síndrome do R C Síndrome Do R C É síndrome do rabo cheio O cara está com o rabo cheio Tem muito Aí não valoriza Entendeu? Hã? Essas pessoas Pastor Não devem NV Então é o seguinte Essa síndrome Acontece muito As vezes você arruma uma mulher boa As vezes arruma um homem bom Aí fica cheio de frescura Tem que lembrar Quando você não tem ninguém De quem se dá Muito se exige Aí o cabra não dá nada E ninguém exige nada Agora quando o cabra dá tudo Se exige tudo E é Ai Meu marido Só quer que eu ande comigo Meu marido Quer que eu beijie ele Meu marido Quer que eu vá para o restaurante Com ele Ai que coisa horrível É horrível mesmo Mulher É horrível É mesmo Ai minha mulher Só quer me beijar Ela pensa até naquilo E é Ai ela disse Que eu quer que beijie ela E tal As crianças Fazem muito barulho Lembra quando você Não tinha criança Ah meu carro Come muita gasolina Lembra quando você Não tinha carro Ah minha casa Tem uma goteira Lembre Quando não tinha casa Hã É Eu pensei Que a síndrome RC Seria Síndrome do reclamar É não É do rabo cheio mesmo Acaba que está com o rabo cheio Não Pode pegar um pedaço De filé Assim Dá para ele Miau Miau Entendeu Porque ele está cheio Mas o cara Que está passando fome Meu amigo Até o amargo É doce Até o amargo É doce Então tenha cuidado Com essa síndrome Se você recebe uma benção De Deus Hã? Se você recebe uma benção De Deus Administre sua benção Não fique cheia De frescura Não Tá? É Não fique cheia De frescura Não Ai pastor Eu me casei O homem quer fazer amor comigo E você acha que O cara ia casar com você Não queria fazer amor com você Não é? Ai pastor E outra coisa Ele quer até que eu vá Para as festas Com ele Ai mulher Que coisa horrível Ele devia ir com a outra Não era? Sabe o que é? RC RC Né? É Isso em qualquer área No trabalho Você Está lá no trabalho Recebe décimo terceiro salário Toda hora Direitinho Um dia que você for patrão Você vai saber o que é bom Ai O trabalho é horrível Você acredita Que meu patrão Quer que eu trabalhe? Ih é Seu patrão Quer que você trabalhe? Quer Ele me contratou Paga o salário E tudo E quer que eu trabalhe? Ah Você queria que ele contratasse você Mas você não precisa trabalhar Ah Só porque o fato Tem 48 vezes no trabalho Ele me botou para fora Ai mesmo Ah Muda até a voz Fica assim Se sentindo gostosa Se sentindo gostoso Lembra? Quando você não tinha isso Gente Lembra? Sim Ah Ai pastor Eu tive uma criança Não sei porque eu tive uma criança Era para não ter Para ficar sem ter A vida toda Ai Porque ela grita Ela faz Ai Ai A criança Ela quer brinquedo Ela quer não sei o que Ela com a alma é difícil Rabo cheio Deus deu o que você quis Você comeu demais E a Bíblia diz Que quando o mel é demais Se torna amargo Quem conhece a síndrome do rabo cheio? Viz Maria Está cheio demais Meu Deus do céu Ai ai Alma farta Pisa o favo de mel Ai que mel nojento Eu estou farta de mel Mas para a alma faminta Toda amargo é doce Aquele homem que você acha que não presta Solta ele para ver se o outro não pega Aquela mulher que você acha que não presta Solta ela para ver se o outro não pega Qual a ave que vagueia longe do seu ninho Tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada Olha gente Você tem uma casa Você tem um carro velho Uma mulher velha E uma casinha velha para morar É a coisa mais rica do mundo O mundo é bom E perigoso né Mas você tem que ter um ninho Tá Eu não sou galinha para ser ninho Tem que ter um ninho Você é um passarinho O óleo e o perfume alegam o coração Assim faz a doçura do amigo Pelo conselho cordial Então o conselho cordial Né É maravilhoso Quando a pessoa dá um conselho a você E você aplica esse conselho E você é bem sucedido Uhul Não deixe o teu amigo Nem o amigo do teu pai Lembra do amigo do teu pai Nem entres na casa do teu irmão No dia da tua diversidade Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe Então procure se relacionar bem gente Com o vizinho Com o amigo Porque um dia você pode precisar deles Lembre-se que você é ser humano E o ser humano precisa do outro Ah se nós não precisasse de ninguém Era tão bom né Mandava todo mundo se danar Nós precisamos um do outro Se a gente vê isso O homem precisa da mulher A mulher precisa do homem O pai precisa do filho O filho precisa do pai Nós somos codependentes Um do outro Nós necessitamos um do outro Por que você não vai morar sozinho Numa ilha Sozinho numa ilha Sossega meus olhos Não Mas sozinho numa ilha Com a nega Ele não quer ficar sozinho Na ilha sozinho não Tá entendendo Sossega minha boca Me enche de luz Sozinho Sozinho não Você tá com a mulher Tá enchendo de luz Ah Então você é codependente da mulher Você sabe filho meu Você já sabe meu filho Alegra o meu coração Para que tenha alguma coisa Que responder Aqueles que desprezam Tem gente que despreza Mas se você agradar a Deus Você vai ter o que responder O avisado vê o mal E se esconde Mas o simples passa E sofre o dano Eita O avisado vê o mal E se esconde Não precisa você gritar não Você vê que a coisa Tá indo errada Sai fora Sai fora Quando alguém fica Por fiador do estranho Toma ele Até a sua roupa Por penhor Aquele que se obriga Pela mulher estranha Eita Cuidado viu Até a cueca A bichinha toma Mulher estranha Homem estranho A gente falou ontem né Falando sobre isso As pessoas usando os nudes Para Chantagear os outros O que pela manhã De madrugada O que Pela manhã De madrugada Abençoa meu amigo Seu amigo Em alta voz Lhe será imputado Por maldição O que a bíblia Quer dizer com isso O cara tá dormindo Irmão Aí você vai pra casa Do cara Abençoado seja você O cara tá Dando um cheiro na mulher O cara tá dormindo Naquele sono bem gostoso Abençoa Vai te lascar Deixa pra abençoar Outra hora rapaz Aí Tem hora pra tudo Até pra abençoar Você vai de 5 horas da manhã Gritar na casa do cara lá Você vai incomodar o cara Mas eu vou abençoar Pastor Mas ele será imputado Por maldição A mulher vai dizer Esse doido já tá aí 5 horas da manhã Gritando no pé da telha E o cara abençoado Seja meu irmão Deixa o cara dormir O cara trabalhou a noite todinha Mas eu tô abençoado Mas a bíblia diz Aquele que pela manhã De madrugada Abençoa seu amigo Em alta voz Será imputado Por maldição Porque é um incômodo Danado É Entendeu Pegou ou não pegou Então a gente tem que ir Até abençoando os outros A gente não pode forçar A abençoa Eu vou fazer um culto Na sua casa Eu vou Vou se a pessoa quiser Se a pessoa não quiser Eu não vou O gotejar contínuo Em dia de grande chuva É a mulher goteçoosa E o homem também Que tem homem que gosta de briga Uma e outra São semelhantes É uma goteira na testa O cara tá dormindo A goteira Pica A goteira Pica Ave Maria Tentar Moderar-se Será Como deter o vento Ou como conter o óleo Dentro da sua mão direita Ou seja A mulher contínuosa E o homem contínuoso Você vai tentar controlar Mas como você estivesse Tentando segurar a água na mão O vento na mão Você não consegue Como o ferro Com o ferro Com o ferro Se arbuça Assim o homem Se afia O rosto Do seu amigo Diz assim Na linguagem Eu gosto da outra linguagem Como um ferro Amola o outro ferro Assim um amigo Amola o outro Diz a Bíblia Então por isso que às vezes Um amigo Anda até igual A outro amigo Um pastor Da mesma igreja Fala igual A os outros Pastores Da mesma igreja Porque a gente se afia Um ao outro Eu tava olhando Dois malinhas Passando na frente da igreja Dois malinhas Dois malinhas Era um andando E dançando Eles gostam de andar Dançando Parece que eles tem Uma discoteca Dentro da cabeça dele E a banana bunda Para atender as moscas E o outro também Eu digo Dois malinhas Estão em sintonia Dois malinhas Eles A banana bunda Eu digo Eita Estão em sintonia E tem sintonia Boa também Um engenheiro Entre sintonia com o outro Um pastor Um amigo Entre sintonia com o outro Cuidado com que você Entre sintonia Entre sintonia Com pessoas Boas O que Cuida da figueira Comerá do seu fruto E o que tenta Para o senhor Será honrado Então O senhor Teu chefe Preste atenção Você será arranhado Arranhado Não Será honrado Como na água O rosto Responde o rosto Assim o coração Do homem Ao homem Então As vezes o cara O rosto Não é entendendo Vai tu Vai tu Vai tu Como o inferno E a perdição Nunca se farta O inferno está cheio E se alguém quiser Para o inferno Vem vem Acaba mais um aqui Vem Assim os olhos Do homem Nunca se satisfaz O cara Pode ter o que tiver Meu amigo Mas sempre vai estar Olhando para outras coisas Por que está rindo Porque eu tenho Um jumento novo Aí eu vi O outro Com um jumento Mais novo Do que o meu Fiquei doido Pelo jumento do outro Mas isso é do homem mesmo Não é ser humano Está com uma coisa bonita E passa outra coisa bonita Como o cristal É para a prata O forno É para o ouro Assim o homem É provado Pelos seus Pelos louvores Por que os louvores Prova a gente Porque se alguém Disser você é brabo Rapaz Tonton é brabo Tonton tem que mostrar Que é brabo Então O elogio É uma prova O elogio É uma prova Né Então Fulana Fulana Diz que quem elogia Uma pessoa Bota uma pedra Na cabeça dele Está na brima Então Às vezes o elogio Prova a pessoa Ainda que repreendas o tolo Como quem bate o trigo Com a mão De grau Ou seja Entre grãos pilados Não se apartará dele A sua chuteza Ou seja Por mais que você repreenda o tolo O tolo sempre será tolo Procura conhecer o estado Das tuas ovelhas Põe o teu coração Sobre os teus rebanhos Presta atenção na tua vida Porque a vida dos outros Já está feita É Eu estou preocupado com o Baida Eu estou preocupado com o Bill Clinton Bill Clinton não sabe nem que você existe Rapaz Nem que Mônica Lewinsky Não sabe que você existe Bill Clinton É Está entendendo como é a coisa? Olha para as tuas ovelhas Olha para a tua vida Está entendendo? Se seu rama é borrachê Olha para a tua borracharia Homem Ai É porque eu estou preocupado É com O plenário americano O plenário americano Não está nem Para tu Eu estou preocupado Com a família real britânica Coitado Ele não sabe nem que você existe Menino Olha Eu estou preocupado Com o Israel Israel sabe se virar Israel sabe se virar Que ninguém nunca destruiu Israel nem Que o Israel vai destruir Olha para as tuas ovelhas Olha para o teu rebanho Para o teu negócio Como é que a gente quer controlar o mundo E faz que nem o Washington Não consegue nem arrumar O nosso próprio quarto Então procura conhecer o estado Das tuas ovelhas Põe o teu coração No teu rebanho Porque o tesouro Não dura para sempre E durará a coroa De geração em geração? Aí a pergunta Será que uma coroa Passa de pai para filho? Quando brotar erva E aparecer os renovos Se juntem a erva Os montes Então os cordeiros Serão para te vestires E os bodes Para o preço do campo E a bastança Do leite Das cabras Para o teu sustento Para sustentar tua casa E para sustento Das tuas servas Então Presta atenção No teu negócio Tá? Porque o negócio Dos outros Os outros cuidam Tá? Isso não impede De você estar atento Às coisas que estão acontecendo No país No mundo Você tem que estar atento Mas tem gente Que não vive a sua vida Tem gente Que quer viver A vida de Bill Clinton George Bush Mercado comum europeu Tá entendendo? Princesa Isabel A Baixa da Égua Hã? Então cuida do teu negócio Cuida da tua casa Cuida dos teus filhos A tua fonte Teus cursos O que você deve fazer? Né? É brimba? Tá na brimba? Tá na brimba Brimba, brimba, brimba Tá na brimba Ok? Hoje não vai dar Para chegar em 30 não Eu vou vir de noite Às 10 horas da noite Tá? Então Vamos para o capítulo 28 Vamos lá?